Música Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Muito obrigado. André, Emiliano Queiroz, e a guardia, Susana Faini, são espíritos que ajudam Cris, Vitória Estrada, desde os primeiros capítulos de Espelho da Vida. Ambos estão esperando a missão da mocinha terminar para reencarnarem. Para uma sensitiva ouvida pelo Notícias da TV, os dois deveriam renascer como filhos da mocinha no fim da novela. Do ponto de vista espiritual, eles estão preparando tudo para voltarem. Se a autora seguir os ensinamentos do Espiritismo, essa história provavelmente terminará com a gravidez da protagonista, que pode ser de gêmeos, já que são duas almas, diz Helene Vieira Silva, mais conhecida como Lene Sensitiva. Lene diz que a reencarnação de André e da Guardiã completariam, assim, suas missões. Na opinião da Sensitiva, André é um espírito evoluído que pode ter escolhido a sua última encarnação. Já a personagem de Susana Fahine trabalha para acabar com penitência que aprendeu na casa que foi de sua família após a morte. A Guardiã é o espírito da avó de Júlia Castelo, Albertina. A gente tem de 7 a 17 encarnações. Vamos evoluindo até não precisar mais voltar. O espírito nunca morre, os evoluídos trabalham no plano espiritual para ajudar outros. Se um espírito não evoluir até a sua última encarnação, vira zombeteiro, fica vagando, sugando energia dos vivos. Torna-se um obsessor, afirma. Seria o espírito vingativo da trama, Felipe, Patrick Sampaio, um obsessor? Lene responde que sim. Ela diz que, quando estamos desencarnados, conseguimos nos lembrar de todas as vidas anteriores. Os obsessores alimentam as lembranças ruins, como o ex-amante de Isabel, Aline Moraes, está fazendo na novela de Elizabeth Jean. Está usando a energia negativa dela como vingança, diz. Mas nada impede que ele aceite a ajuda e volte para a luz. A novela da 6 da Globo só deve promover o encontro da mocinha com Daniel, Rafael Cardoso, a reencarnação de Danilo, na reta final. Nas próximas semanas, serão mostrados os desdobramentos na vida de Júlia com a sua gravidez.